Gente, comigo! Vamos lá, gente! Não tem vida, pois a minha vida já não existia Tenho desespero, saí como louca, correndo na rua Quase sendo uma, me abraça com o amor pedindo assim Me desculpe a mim, eu não me conheço, não me deixe agora Me leve em algum lugar, preciso falar Eu não sou o lugar, por estar com você A sua própria amor, se apaixonou por alguém O dia, você vai entender, ao saber o porquê Na minha loucura, quase cem doa no meio da rua Meu amigo dói, essa dor não passa Minha alma rasga, meu peito espanso, já não tem lugar Me amores quentei, me amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus Me amores quentei, me amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus Me amores quentei, me amores duvidei Eu não sou o lugar, por estar com você A sua própria amor, se apaixonou por alguém O dia, você vai entender, ao saber o porquê Na minha loucura, quase cem doa no meio da rua Meu amigo dói, essa dor não passa Minha alma rasga, meu peito espanso, já não tem lugar Me amores duvidei, me amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus Hoje estou sentindo a mesma opção nos meus De amor escutei, de amor escutei, hoje estou sentindo, hoje estou fácil de ver De amor escutei, de amor escutei, hoje estou sentindo Ai, eu estou sentindo Ao abismo peço, luz de meus pés